Atenção, oi da da partida para o primeiro par, o sete, o Obi-Wan largou com atraso, a Jaizado Ligerão vai tomar a ponta, livrando um corpo inteiro, Fernand Gays em segundo, Shenzhen, corre em terceiro, Tibet, aberto em quarto, primoroso em quinto, ativo financeiro em sexto, Bridgestong corre em sétimo, lá para fora, Doutor Samuco, oitavo, Shake and Bake, nono, passam para o final da reta, aposta, Jaizado tem pequena vantagem, lá para fora, Tibet, vai avançando, tomou a segunda, avança para fora, tenta a primeira, a Jaizado em segundo, Fernand Gays sobrou para terceiro, ativo financeiro, corre em quarto, gente, aberto em quinto, Doutor Samuco em sexto, primoroso em sétimo, Bridgestong, oitavo, passam da primeira, para a segunda, avarente, Tibet, tomou a ponta e fugiu um corpo inteiro, Jaizado, o quarto em segundo, gente, o quarto em terceiro, Doutor Samuco em quarto, Fernand Gays em quinto, em sexto, vai aparecendo o ativo financeiro, empurradão, pisaram os quinhentos na ponta, Tibet, a Jaizado em segundo, gente em terceiro, contorna a curva, chegada, entram pela reda, final, Tibet, a ponteira, Jaizado lá por dentro em segundo, Gente, Ancorino, terceiro, Doutor Samuco em quarto, quatrocentos, o vencedor, a Jaizado avança por dentro, Tibet, eu tenho um corpo, Tibet, eu tenho meio corpo, Tibet, eu tenho cabeça, levantagem, a Jaizado avança por dentro e vai lutar pela primeira, Tibet, por fora, Jaizado por dentro, avança, tenta a primeira, já vai dominando, livrou cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, para o Tibet em segundo, na ponta, Jaizado, o grande favorito, vai fugir num corpo inteiro, Tibet em segundo, cá por fora, Schopenberg, em terceiro, Doutor Samuco em quarto, com Obi-Wan voando baixo, cruza a faixa final, a Jaizado, Tibet, Obi-Wan, Schopenberg, Doutor Samuco, a Bridge Strong, Gent, ativo financeiro primoroso e Ferrand Guys, o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no Epódromo da Gávea, não somos a vitória para a Jaizado.